Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida de Jovem, então eu vou deixar o seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, beleza galera? Mano, metinha de 6 mil likes aqui nesse vídeo, certo mano? E não se esqueça de me seguir no Instagram, mano, o link do Instagram tá aqui na descrição, ou então eu vou chegar lá e procurar Oficial Chapax, beleza mano? Vamos pro vídeo então, manda aquele pique e vambora rapá, caramba velho, meu pai acabou de sair pra trampar, só que dessa vez ele foi de Baking, a Brasília, eu não vou sair com a Brasília porque a Brasília tá com uns probleminha na suspensão dela, eu tô com medo do bagulho dar um problema aí na rua e me deixar na mão, tá ligado? O meu carro, velho, meu carro tá lá na oficina, mano, e eu quero chegar lá, já vou aproveitar que aquele viado vai pagar tudo, né, que o pai do vacilão vai pagar tudo, já vou aproveitar pra poder colocar kit turbo, tá ligado? Colocar o aerofólio, colocar tudo que eu quero deixar o carro filé pros rachas, tá ligado, mano? Eu vou ver se eu chamo um Uber aqui, deixa eu pegar aqui o celular, cadê, cadê? Ah, tem um Uber aqui pertinho, ó, já solicitei aqui, já já ele chega, mano, aí, ó, ladrão, você é louco, mano, eu vou deixar o carro daquele jeito, mano, você vai ver a família, o bagulho vai ficar top, velho, ficar com o aerofólio, rebaixadão, com as rodas, vai ficar top da galáxia, mano, ó, acho que aquele ali é o Uber, mano, deixa eu ver, deixa eu ver aqui no celular, é ele mesmo, opa! Opa! Firmeza? Opa, tudo bom? Tudo bom, é o seguinte, cara, nesse local aí que tá marcando é pra você, ó, é numa oficina, tá ligado? Ah, sei lá, sei lá, sei lá, vou dar uma volta aqui ali. Beleza. Caramba, você não é daqui, né? Olha lá, pai, eu cheguei lá e falo pouco tempo aqui na cidade, sabe? Ah, sim, você veio de onde? Da China, do Japão, da Coreia, que eu não sei. Japlão, Japlão, Japlão. Você veio de Japão? Ah, tá. Aí sim, velho. Pode ir pá, mano. Naquele pink, então. É que eu preciso... Eu tô sem carro, mano, aconteceu uns B.O. comigo aí, tá ligado? Aí eu precisei pedir Uber, né, mano? Há muito tempo que eu não peço Uber, velho. Ah, pula aí, pula aí. É poucas vezes que eu peço, né, mano? Olha, um vagabundo jogando pro cima de Belém. Eu vi, eu vi. Tem que tomar cuidado com esses caras aí, que esses caras é complicado, viu, mano? Os caras entram na sua frente e dar seta. Igual, o motivo do meu carro tá na oficina foi por causa de um vagabundo. Ele foi lá, ele acelerou do meu lado, perdeu o controle e bateu no meu carro, tá ligado? La Playa tá muito bom essa cidade hoje, hein? Ah, tá complicado. Tudo, o atleto. Aquele jeito, mano. Vamos partir lá. Vamos lá. É aqui pertinho, né? A oficina é ali na frente, ó. É, ali na frente. Tá marcando o GPS, é pertinho. Tá tranquilo. E aí, faz muito tempo que você trabalha aqui no Uber? La Playa, faz uns dois meses. Não tem nem uma de carro de leite. Ah, tá certo. Você veio lá do Japão e já arranjou serviço de Uber aqui. É, La Playa. Ah, entendi. Tá explicado, mano. Aqui, ó. É bem aqui, ó. Só descer essa ruinha aqui, ó. Da direita aqui, ó. Isso, isso. Opa, calma aí, parceiro. Calma aí. Opa, o buraco ali, La Playa. Cuidado que esses buracos aí estragam a suspensão, mano. Aí, aí. Pode me deixar aqui mesmo, ó. Tá tranquilo. Isso, isso. Valeu. Obrigado, hein, cara. Valeu, hein. De nada, meu boy. Nossa, galera. O cara é louco, tiozão. Olha isso. O cara mete louco o carrinho, velho. Sai fritando pneu aí. Tá louco, tiozão. Ó o meu civicão aí, velho. Uma criança. E aí, parceiro? Firmeza, mano? Tudo bom? Beleza. Tudo bem, mano? Nossa. É, tô mais ou menos, né? Eu vim com o maluco ali que não sabe nem dirigir o Uber, tá ligado? Ah, os Uber daqui são meio louco mesmo, mano. Você tá louco, mano. E o carro aí, como tá, mano? E aí, se liga só, meu irmão. A gente já... Caramba, velho. Já mexi em tudo aí. Já fiz o tempo fazendo a lataria. O carro tá lisinho de lata, hein? É, tô vendo, mano. Só falta nós passar o prime, né, meu irmão? É, tem que passar o prime, né, mano? E pôr a pintura na tintura, né? Mas, mano... É, meu irmão. Nem parece que foi batido. Você trocou até as lanternas. Trocou tudo, velho. Isso, meu irmão. Fizemos ele todo, né? A frente tinha amassado pra caramba como ficou zero, cara. Zero, zero. Ô, parceiro, é o seguinte, mano. Já que tá... Já que o pai do moleque é rico, né, e o moleque fez merda que não queria pagar, eu tô querendo já jogar tudo nas costas dele. Meter um turbo aí, tá ligado? Pôr o turbo, pôr o aerofólico que eu quero pôr ali, tá ligado? Pôr um kitzinho da saia aqui. Mano, pôr tudo que tem direito nesse carro, tá ligado? Deixa ele filé, filé, mano. Cara, dá pra nós fazer um negócio bacana aí. Dá pra fazer um bem bolado, velho? Só que a gente precisa comprar esse turbo, né, mano? Você sabe onde vende? É, então. Ah, tem um conhecido meu aí que vende, tá ligado? Ah, rapaz. Mas eu vou te perguntar, vocês têm carro pra gente ir junto, mano? Porque eu tô sem... Eu não tenho carro, né? Eu vim de Uber. Ah, meu irmão. Cara, não quer fazer um teste no teu já? Mas pode andar com ele assim? Pode. Eu já mexi no motor ali, só... Como tu vai querer modificar o turbo, né? Aí depois eu remexo nele de novo. Ah, beleza. Vamos testar então, cara. Ele só não tá pintado, né? Mas fora isso, tá tudo ok. E as minhas rodas, mano? Cadê elas? Ah, então eu tirei pra consertar e fazer uma pintura nova, né? Ah, pode pra, tá certo. Ah, demorou. Vamos testar ele. Vamos extrair. Vamos lá, vamos lá. Você destrava ele pra mim, mano? Faz um favor. Travo. Caramba, galera. Como esse carro tá filé, mano. Você é louco, velho. Vocês lembram, né? O jeito que amassou aqui à frente. Aquele vacilão daquele playboy lá fez nele, velho. Filha da mãe, mano. Caramba, comédia mesmo. Deu certinho aí, mano? Tá. Calma aí, meu irmão. É. Aê, rapaz. Vai no jeté pra te sentir o... Deixa eu ver. O chão aí. É, que ele deve atacar a mesma cavalaria que tava antes, né? É, eu fiz uma modificação e eu meto uns 3, 4 cavalos. Ah, não vai dar muita diferença, não. O negócio é pro turbol mesmo. Com o turbol é um bagulho e puxa, velho. Aí, você vai sentir. Aham, meu irmão. Que nós faz um negócio louco. Nossa, velho. Não vejo a hora de pegar aquele playboy na rua de novo pra ver se ele vai conseguir ganhar de mim, velho, aquele comédia. Ah, meu irmão. Acho que não ganha, não. A gente tinha que ver, mano. A gente que foi o racha, velho, ó. Eu tava vindo de boa... Tem até vídeo que eu postei no YouTube, mano. Eu tava vindo de boa assim, né, mano? A gente postou no racha e tal, o comédia é tão ruim, velho, no volante que ele acelerou e deixou o carro de estacionar a traseira, tá ligado? Aí, perdeu o controle. Bateu no... Na lateral do... Da pista. E aí, voltou já muendo eu, tá ligado, velho? Ah, meu irmão. É, muito vacilão aquele cara. Isso é muito louco, né? Não, e outro. Aí, no dia, o cara falou que ia pagar, tá ligado? Falei, menos não, né? Vai pagar. Aí, no, que eu cheguei no outro dia pra cobrar ele, ele falou que não ia pagar, não. Ah, cara, hein? Ah, fio, eu já desci na casa dele pra conversar com o pai dele, fio, ó. Pai dele... Nossa, ele tomou um couro, velho. Deixa eu meter o louco mesmo, então. Não, velho. Tem que cobrar essa comédia aí. Não, mas ele tomou um couro do pai dele, velho. É? Nossa, cara. Ah, é. Mas tem que dar ele mesmo. Então, é só seguir reto aí, hein? Seguir reto? Beleza, então, mano. É. Vou dar uma aceleradinha aqui na criança, ver se tá boa. Pode. Até que tenha o bagulho. Tá funcionando de boa. Só de saber que o carro não tá mais amassado daquele jeito, velho. Esse tá louco, velho. Já vem até um alívio, tá ligado? Ó a puxadinha aqui do bagulho aí, ó. Até que anda bem, velho. Eita mesmo, mano. É? Esse carro é que é bom, hein? É rondão, né, velho? Esse motor VTEC aí, o bagulho gira, hein, velho? O bagulho tem giro no negócio. Pois então. Acelera. Aí tu vira a esquerda ali em cima. Ali na frente? Beleza. Tem esses mal que entrando na frente aí igual louco, velho. Ali na frente ali, ó. Isso. Beleza, mano. Vou virar aqui certinho. Pra não poder partir, tá ligado? Nossa. Aí, meu irmão. Tamo chegando. Só seguir frente aqui, né, mano? Isso. Tem que virar direitinho, ó. Eu vi se o GPS é aqui do lado, né? É. Ah, rapaz. Esse cara vende todo tipo de peça pro Honda, mano. Vede, meu irmão. Que o bichão é brabo. Sim, mano. Tem que parar aqui certinho. Aí. Vai ser com o Lade. Opa. Aí, truta. Vem me pegar umas pecinhas pra Honda. Beleza? Ó. Beleza? Eu tô precisando de algumas peças aí, mano. Tô querendo uma turbina, tá ligado? Kit turbo, um aerofólio. Pra deixar esse carro impecável, tá ligado, mano? Todos os bagulhos que você tiver de acessório aí eu quero pegar, mano. Ó. Então, vamos ter que estar olhando aqui no depósito, viu? Dá uma olhadinha aí pra mim, faz um favor, então, mano. Vou dar uma olhada aqui. Beleza, mano. É, meu irmão. Vai ficar um pouco caro essa brincadeira, né, velho? Vai, vai. É, mas vai pra conta do patrão lá, né? É, então, como o Neto vai pagar, já mete o louco mesmo. Tem que ser isso mesmo, velho. A galera mesmo falou pra mim, ô, Adriano, quando for acima, já coloca todas as peças lá e deixa na conta do patrão. É o que eu tô fazendo, tá ligado? Mas é, meu irmão. Vai ser isso mesmo, filho. Aproveitar, né? Tem que ser, né, mano? Se não for assim, a gente não vive, né, mano? Esse cara vacila com nós, tem que pagar o patrão. Ah, não. O cara foi vacilar, tem que cobrir mesmo. Opa. Ô, Robão. Deu certo aí, mano? Tem, tem as peças lá, viu? Tem as peças? Beleza. Então já pega aí pra nós. Eu vou abrir o porta-malas aqui do Rondon pra gente jogar tudo ali dentro, viu, mano? Agora eu vou jogar atrás do banco, se pá, hein, velho? Ai. Deixa eu fazer a minha volta aqui pra deixar o bagulho certinho aqui, velho. Opa. Aí, tizão. Dá resa, né, Maraba? Pode ir? Pode. Aí, vem. Aí, meu irmão. Só colocar as peças aí. Coloca aí, mano. Vamos botar aqui. Caramba, mano. Esse carro vai ficar muito top, meu irmão. Agora que eu vou ver os caras ganharem do nosso Rondon na pista, velho. Pronto. Pronto. Pode fechar aí. Aquele Audizinho. Pode fechar? Pode fechar? Pode. Aí. Vamos embora, então, mano. Vamos partir. Ah, é, chocolate. Falou. Falou, falou. Depois vai pôr na conta, né, mano? Caramba, se o cara for pagar, a gente vai pagar ele. É. Vamos lá pro oficinão deixar esse carro filé, mano. Bora lá, bora lá. Eu não manjo muito nem questão de motor, tá ligado, velho? É, aí que eu fico vendo alguns vídeos lá, aí eu vejo os caras colocando esse tipo de Rondon aerofólio, ligado, a saia, rebaixa um pouco. É, pra aerodinâmica do carro, né? É, eu não sei como funciona, mas eu gostei do visual, né, mano? Eu quero colocar por causa do visual. Mas do jeito que você falou, mexe na aerodinâmica, né, é melhor. É, meu irmão. Ele cola mais no chão com o aerofólio. Ah, dá hora, então, filho. Vamos pôr em... Pode virar direita ainda, hein. Vamos virar direita aqui na frente do caminhão? Fala pra ele o que a gente vai passar na frente, hein. Aí, meu irmão. Calma aí. Vai. Pode ir. Aí. Acelerar aqui, daqui, jeito. É, só seguir reto lá na frente e virar direita. Não nessa aqui na outra. Essa parte eu tô lembrando aqui, que eu passei com o Uber aqui, tá ligado? Pode parar. Esse carro aqui, velho, cê é louco, mano. Não, não. O movimento aqui hoje tá... Tá bruto, velho. Ele pica. Não tem como nem ultrapassar, porque se eu jogar pro lado de lá, tem carro, ó. Tem que ficar pro lado do caminhão mesmo, velho. Esperar esses vacilões saírem daí pra não poder encostar, mano. Aí, o caminhão vai pro outro lado, mano. Opa! Nossa, quase, mano. Você viu? Ainda mesmo. Nossa, agora eu estreiei o freio desse carro aqui, mano. Meu Deus do céu. O caminhão freio tá com tudo ali, cara. Tá louco. Vamos ver se você vai conseguir passar aqui no cantinho, ó. É, vai lá. Aê, aê. Boa. Vambora. Aê, tiozão. Você precisa de ajuda, tá ligado? Fazer alguma coisa, mano. Não, não pode, pá. Mas se precisar, a gente ajuda aí, tá ligado? Vou precisar mesmo, porque pra botar a aeronfola ali, pra vocês dois, né? Pra segurar, pra... Pra poder alinhar, né? Tá certo. Isso. Vambora, então. Vamos mexer nele, mano. Vamos começar aqui, então. Vamos mexer aqui. Deixa eu abrir aqui atrás. Aê, mano. Acho que deu certo, hein. Calma aí. Deixa eu ver se tá alinhadinho aqui. Vê aí, se tá certinho, vê aí. Porque se eu... É, se eu passar errado, ele vai virar o carro. Tô ligado. Fechou. Ó, eu acho que tá certinho aqui, mano. Tá filé, hein. É, não. Tá bem alinhadinho agora. Rapaz, aí, aí, mano. Quem mais ganha que colocou esse bagulho? A saia do lateral, né? A saia preta aqui, né? Isso. A saia. Demo grauzinho na suspensão. Deixa eu ver. Olha, deu uma abaixada. Olha, nem tá nas rodas que eu tinha, hein, velho. O bagulho já tá engolindo. Olha isso, velho. Não, é. Quando botar a rodinha mesmo vai ficar. Caramba, velho. Deixa eu ver aqui. Acrílico, né? O transparente. É, então. Eu mandei o rapaz lá que mexe com o acrílico fazer o capô lá, né? Já pra deixar guardando aí quando precisasse. Aham. O que tu acha? Ele está quase noizando. Opa, então a gente já pode colocar... É, meu irmão, já aproveito. Esse capô quando, mano? Cara, eu posso ligar pra ele depois, talvez amanhã. Ah, então amanhã a gente já faz a instalação no carro, tá ligado? É. Pra deixar filé, mano. Já faz a pintura também. Nossa, mas ficou chave, mano. Aí, top. Já fez a instalação da turbina também, né? O kitzinho turbo. Já, já. Podemos testar, ver se a criança está funcionando certinho. Vambora então, velho. Nossa senhora, eu não quero nem ver se esse carro está forte, né? Eu vou juntar qualquer coisa. Vambora, filho. É, você vai regulando aí, né? Full tech, né? É. Pra ver se funciona. Vamos gostar, ó. Olha o tanto de tiro que está dando escape, velho. É, meu irmão. O bagulho está nervoso, ó. Olha o marido turbo, ó. Olha só, mano. Caraca. Aí, eu acho que não vai... Tem carro pra aguentar, não, tio. Será, mano? Deixa eu ver se está fazendo barulhão aqui fora também, ó. Olha. Olha, mano. O bagulho está forte, hein? Vou dar uma pisadinha aqui na reta ali pra ver se ele vai cantar pneu, hein, mano? Antes de ele cantar pneu tinha em primeira. Se eu jogava em segunda, ele cantava um pouquinho de segunda e parava, tá ligado? Porque não tinha tanta força. Vamos ver agora, ó. Vou puxar de primeira. Olha. Segunda. Eita, masqueira. Eita. Nossa, você viu o vacilão, velho? Você viu o comédia ali? Caraca. Filha da mãe, velho. Por pouco não bateu nele, velho. Caramba, papi, isso aqui é mais fácil, mano. Caramba, alguém tem que ter um pneu de primeira e segunda fácil, velho. O final que eu ia jogar terceiro, o comédia fechou nós ali, mano. Né? Olha isso, como a gente já patiu. Olha isso aqui, olha. Eita, meu irmão. A roda fica boba, velho, na dianteira. Deixa eu passar aí, meu irmão. Mas dá bem que é tração dianteira, né, meu irmão? Se fosse traseira. Se fosse traseira, ele ia jogar de um jeito, mano. Segura aí. Olha, olha. Olha isso, velho. Nossa. Eita, meu irmão. Vamos aqui. Vamos lá, eu vou segurando aqui. Eita, lasqueira. Mano, tá muita força, velho. Tá cantando pneu de quarta marcha, velho. Olha isso, quarta marcha. Olha, olha. Também vou mexer no negócio aqui. Meu Deus do céu, velho. Tem que ter controle aqui. Pode ir agora? Vai. Vai, teste. Tá um trânsito aqui, peraí, mano. Passar aqui certinho. Peraí. Olha isso aqui, olha. Vai. Ó, ó. Ó o volante fica bobo, velho. Olha isso aqui. Tá louco, tisão. Tá muito forte esse carro, mano. Aí, pessoal, o alinhamento que eu fiz aí tá certinho já. Deixa eu ver. Ó, tá certinho, ó. O carro tá indo retinho, ó. Certinho? Tá, tranquilo. Ah, pode ir lá, então. Olha, mano. Suave. Meu Deus do céu, parceiro. Tá tremendo alguma coisa do balanceamento? Deixa eu ver. Não, tá de boa, velho. Tá tranquilo o carro. Tá de boa? Tá tranquilo, tranquilo. Deixa eu parar aqui certinho, peraí. Mano, tá andando muito esse carro aqui, velho. Você tá louco, velho. Tá com o pneu de quarta marcha, meu irmão. Tá, agora ficou nervoso, velho. Eu tô com medo já, hein. Tô com medo, na moral. Ah, então tu vai ter que aprender a domar o bichão, né? Porque... Caramba, velho. Vou pegar assim, já meter o pé, meter o louco aí. Não, vou ter que aprender a mexer nele certinho, né, velho. Não posso abusar, não. Mas esse aerofólio deu uma instabilidade fodida, né, mano? É, meu irmão. Se der o arco a salinha, ele curou da traseira do carro. Olha como ele puxa, velho. Olha isso. Terceira. Quarta. Olha. Quinta. Ó. Nossa, cara, mano. Nossa, meu irmão. Nossa, o bagulho tá andando demais. Olha isso aqui, parça. É muita velocidade esse carro. Olha isso aqui. Eita. Nossa, tô grudado no banco aqui. Nossa, só o C, velho. Você é louco. Até parece o celerar aqui, mano. E o pior é que ele chega na última marcha, ele continua pegando mais força, tá ligado? Pois é. É muita potência esse carro aqui, velho. A gente fez o melhor ajuste possível pra esse carro, né? Nossa, mano. Aqueles playboys da faculdade tá fudido comigo, meu irmão. Nossa, foi um playboy da faculdade. Eu já tava anoitecendo, cara. Eu preciso trabalhar lá no McDonald's, mano. Vou ter que fazer a minha rota ali pra poder voltar, viu? Ah, pode parar. Aí eu deixo o carro com você lá pra você poder finalizar a pintura e pôr o capô, beleza? Beleza, beleza. Vamos embora então, mano. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like fortalecer. Compartilha com seus amigos, mano. Dá um grau jeito que o Rondon ficou, velho. O Honda tá andando de um jeito que, pelo amor de Deus, cara, tá muito monstro, tá ligado, velho? Eu até confundo esse carro com o Civic aqui de tanta força que ele tem, tá ligado, mano? É, e quem participou desse vídeo aqui foi o Hilário LB. Dá um salve aí. Salve aí. Canal do Instagram destaca aí na descrição. Demorou? Vai lá se inscrever pra fortalecer e é nóis, beleza, família? Ó, próximo vídeo a gente vai pintar essa criança que meteu os rodões. Então vocês vão ver que bagulho fica chave, mano. Eu vou postar nosso racha, tá ligado? Então é isso aí, galera. Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Gruda aí, parceiro. Segura aí, meu irmão. Eita, meu irmão. Segura, tiozão. Segura, olha. Caralho. Eita, cachorro. Olha. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor. Eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que fazer.